Aô minha gente, este é o programa de São João do Edelso Moura na TV, bacana demais, Oh festa boa Brasil, quero agradecer de coração a nossa quadrilha Buscapé, uma salva de palmas para a quadrilha Buscapé, estes meninos são de Lusiânia no estado de Goiás, queremos agradecer também a Secretaria de Cultura de Lusiânia, ao nosso Secretário de Cultura que se encontra aqui conosco e a todos os componentes da quadrilha Buscapé, muito obrigado mesmo de coração e o programa Edelso Moura continua.